Se de repente a madrugada traz lembranças minhas Vai ficar tudo bem Passei por isso também Só que voltou das fotos que a gente tinha Passei por isso também Mas vai ficar tudo bem Já tá na fase de ficar sozinha Bendigando amor e carinho Mas isso foi tudo que eu mais te dei Não deu valor, agora passa pelo que eu passei Vai piorar, ainda vai bater na minha porta Vai piorar, vai me mandar mensagem e não vai ter resposta Vai piorar, vai chorar, vai ligar e implorando minha volta Vai piorar, vai piorar Vai me ligar e não vai ter resposta Se de repente a madrugada traz lembranças minhas Vai ficar tudo bem Passei por isso também Só que voltou das fotos que a gente tinha Passei por isso também Mas vai ficar tudo bem Já tá na fase de ficar sozinha Já tá na fase de ficar sozinha Bendigando amor e carinho Mas isso foi tudo que eu mais te dei Não deu valor, agora passa pelo que eu passei Vai piorar, ainda vai bater na minha porta Vai piorar, vai me mandar mensagem e não vai ter resposta Vai piorar, vai chorar, vai ligar e implorando minha volta Vai piorar, vai piorar, vai piorar Vai me ligar e não vai ter resposta